Olá pessoal, seja bem vindo a mais um vídeo do nosso canal e a cantora Thaís postou um vídeo nas suas redes sociais em que ela estaria começando a fazer a sua reforma e ela vai começar com papel de parede e ficou muito lindo. Antes de tudo eu quero pedir para você que está assistindo deixar um joinha, se inscrever no canal que é muito importante. Vamos assistir o vídeo? Gente, estou tão feliz que agora definitivamente vou colocar a boca para a parede no local que eu sempre quis aqui em casa a Leste Comunicação já está aqui, fala tudo e joga do cara. E aí Vitão? Cala a boca, menino. E aí Vitão, vai ficar no trinque? Gente, estou tão feliz que agora definitivamente vou colocar a boca para a parede no local que eu sempre quis aqui em casa a Leste Comunicação já está aqui, fala tudo e joga do cara. E aí Vitão? Cala a boca, menino. E aí Vitão, vai ficar no trinque? E aí Vitão, vai ficar no trinque? E aí Vitão? Cala a boca, menino. E aí Vitão, vai ficar no trinque? E aí Vitão, vai ficar no trinque?